A chuva que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira deixou a defesa civil em estágio de atenção. Segundo o órgão, não houve registro de ocorrências. A cidade registrou uma forte chuva por volta das 10 da noite. No bairro Olaria, um dos mais populosos da cidade, choveu 46 milímetros, segundo o INEA. O maior índice pluviométrico foi registrado no Pico do Caledônia, com 57 milímetros. Tivemos umas chuvas um pouco mais fortes na noite de ontem, está também nada exagerado. É onde nós tivemos três ocorrências também simples, queda de muro, que já não tão bem feito como devia ser. Dois taludes que escorregaram em São Pedro e Boa Esperança. Enfim, foram essas três ocorrências. Tivemos uma média pluviométrica de 40 milímetros, está em 24 horas média, com pico de chuva lá em São Pedro da Serra e Lumiar. Foi 113 milímetros em 24 horas e 101 em 24 horas, estavam os dois picos. Mas não teve vítima, não teve desalojados, nem desabrigados. Para essa época é esperado, essa época é um índice já esperado. São temporais de verão, chuvas de verão. Essas foram um pouco mais fortes e parece que vão se prolongar. Nós estamos em estágio de atenção, permanecemos em estágio de atenção, justamente prevendo a continuação da chuva. Nós estamos preparados, como todos os anos passados temos feito, com os pontos de apoio todos na expectativa de serem usados, porque está tudo correndo normal. A diferença é que a gente está com um novo SMS, que a gente tem o nosso serviço de SMS, que a gente comunica as mudanças de estágio para o povo. Só que o governo, esse era nosso, exclusivo de Friburgo, Defesa Civil, só que o governo federal agora fez um para o Brasil inteiro, que é bem mais simples da pessoa se cadastrar, vou até dizer como se puder. A pessoa manda uma mensagem para 40199, nessa mensagem ele só bota o número do CEP dele, escreve o número do CEP dele. Então ele vai enviar o número do CEP da rua dele para 40199. Aí imediatamente vem uma resposta dizendo que ele já está cadastrado e vai receber os avisos de chuva. É aquela orientação de sempre, as duas orientações de vitais, não acreditar em boatos, procurar sempre pela Defesa Civil e qualquer dúvida, qualquer coisa, o 199 que atende 24 horas por dia. E as pessoas que moram em local de risco ficarem atentas para os acontecimentos.